Gente, gente! Olá, tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Ok, mas antes de tudo, solta a vinheta. Então, meus queridos amigos, hoje estamos aqui pra falar de um assunto que eu sei que é o favorito de vocês. Vamos falar sobre mods também, é um dos meus favoritos. Eu, quando eu jogo, eu com certeza coloco vários mods no meu jogo, né? Pra ficar um pouquinho mais interessante, pra tirar aquele negócio da monotonilidade, que eu não sei nem falar essa palavra, tá? Tudo bom? Então, gente, se você é novo aqui no canal, muito prazer. Eu sou a Angel, eu amo falar sobre The Sims 4. Você pode se inscrever aqui no canal, tá? É muito legal, tem vários vídeos. Tá saindo um especial de Halloween, uma vez por semana eu libero um vídeo com o tema, né? Dia das bruxas, e aí fantasias, decorações. E quem não viu, vai tá passando aqui no card, tá? O último vídeo. Foi esse aqui, ó, fantasias pra criança, gente. Tá muito legal, vale super a pena conferir. Ah, antes de mais nada, eu inaugurei o nosso grupo. Se chama Wannabe Simmer. Então, se você quer fazer parte dessa família, né, dessa comunidade que ama The Sims 4, só você participar do grupo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. O primeiro mod é sobre nomes. Sabe quando você tá criando sim, e aí você demora 300 anos pra fazer o seu sim, e quando você vai botar o nome, você tá sem criatividade? Então, tá aqui. Seus problemas foram resolvidos, você pode adicionar mais de 2 mil nomes brasileiros no seu jogo. São 1.425 nomes femininos, 518 masculinos e 277 sobrenomes. Só colocar aqui no aleatório, ó, aleatório, 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 ele vai botar vários nomes assim, vai ser sucesso. Não vai perder mais tempo pensando em nome. Pra baixar, é só apertar aqui em Downloads, e pra instalar, é só colocar Documentos, Electronic Arts, The Sims 4 e Mods, tá bom? O próximo é esse aqui, que adiciona 200 ícones de feriado. Pra quem tem The Sims 4 estações, né, é claro, vieram essa leva aí de feriados, que eu acho magnífico. Tem Natal, tem Ano Novo, tem Dia dos Namorados, tem Halloween, e você ainda pode criar o seu feriado. Por que não um dia da Beyoncé? Entendeu? Um dia da Lady Gaga. Fica aí na sua mão, entendeu? Cada jogo é um jogo. Cada um escolhe o seu jogo, não é mesmo? Não vamos julgar. Então, tá aqui mais de 200 ícones. Às vezes você cria um feriado e não tem um ícone que remeta, né, àquele feriado. Então tá aqui, você pode instalar e deixar o jogo mais divertido. Pra instalar, é a mesma coisa, é só apertar Downloads e colocar dentro da pasta Mods, tá bom? Esse terceiro se chama The Sims 4 Tropical Getaway. Ele não é nada mais, nada menos do que as praias. Mas Angélica, tem praias. Já podemos fazer praias no The Sims 4 com algumas técnicas, não sei. Tudo bem, meu anjo. Só que esse aqui, ele tem algo que nunca foi visto antes, que é o quê? Nadar no oceano. Olha que beleza isso, gente. Você vai poder levar sua família inteira pra nadar, como se fosse uma piscina, sabe? Mas não, você tá nadando no mar. Olha que beleza. E com os amigos na praia, no verãozão, no calor. E aí curtir, né, essa água geladinha. Gente, maravilhoso. Esse daqui vale muito a pena. Ele é tipo o The Sims 4 Retiro ao Ar Livre, sabe? E aí você bota ele no seu jogo e já pode se divertir, tá bom? Então, pra instalar, é a mesma coisa. É só baixar aqui e botar dentro da sua pasta mods. Ah, e esse também tem que fazer algumas especificações aqui, ó. Leia as instruções, gente. É muito fácil, bem curtinho. Só você ler as instruções que não vai dar nada errado quando você for instalar o seu mod, tá bom? O quarto são os mapas. Eu sei que muita gente já ficou sabendo, mas esse mocinho aqui, eu acho que é Felipe o nome dele, se eu não me engano. Deixa eu abrir o Twitter dele aqui pra confirmar. Felipe, isso mesmo. Olha esse de Samai Shuno, gente. Ele já deve disponibilizar em breve esses pra download. Mas enfim, por enquanto, temos esses aqui. E aí só apertar, ó. Se você quiser ver o mapa, só apertar em cima e aí ele já vai te direcionar para download, tá bom? Esses mapas, eles são aqueles mapas do início do jogo. Quando você tá entrando no jogo pra escolher o lote, ele vai trocar toda a paisagem. O Felipe, ele criou, provavelmente ele fez esses desenhos. Olha esse que lindo da planta vaca. Enfim, tem vários, vários, vários aqui, ó. E aí você pode alterar o seu mapa no jogo, tá bom? Estão aqui disponíveis alguns pra download direto do site dele. Só clicar em cima e aí você já pode adicionar no seu jogo, tudo bem? O último, mas não menos importante, gente. Sincerão aqui. Esse é um dos que eu mais gostei recentemente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ter uma habilidade. Vamos supor que você tá indo um desafio. Que você quer ter todas as habilidades. E aí tem algumas habilidades que em determinada estação não dá pra fazer. Tipo patinar. A da patinação só dá pra fazer, né, no frio. Onde tem neve. E aí, mas mesmo assim você já quer aprimorar ela no verão. Pra chegar no frio você já tá, ó, 100%. O que que você pode fazer? Você pode estudar à distância. Isso mesmo. O ensino virtual chegou ao The Sims 4. E agora você pode estudar pelo computador as suas habilidades. Mas Angélica, isso tá em inglês. Calma, meu querido gafanhoto, minha querida gafanhota. Quando você adicionar no seu jogo, vai ficar em português, tá? Fica relaxadíssimo. E aqui, ó, só você clicar em cima, ó. Você pode aumentar a habilidade de comédia, carisma. Tem todas as habilidades aqui, gente. Boliche, tudo, tudo, tudo. Você vai clicando aqui, ó. Ver mais, ver mais, ver mais. E aí vai aparecer todas as habilidades. Ele vai estudando. E vai aumentando a habilidade que você deseja. Tá bom? Então o vídeo foi esse. Tentei fazer o mais rapidinho aqui possível. Sem ficar falando muito, tá? Não esqueça de deixar o like no canal, que é muito importante. Se inscreva se você não for inscrito. E ative as notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeo, você vai receber aí na sua timeline, ok? Me siga nas redes sociais. Estão todas passando aqui embaixo. Estão aqui na descrição também. Eu adoro conversar por lá. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não quiser deixar nos comentários, pode ir lá no meu inbox falar privado. Que eu super vou responder. Adoro bater papo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho